Falando um pouquinho de qualidade de vida, o equilíbrio de corpo, mente e espírito tem tudo a ver com custo. Por que? O custo, o nosso custo de vida, qual é o seu custo de vida? Ele está equilibrado? Você está devendo? Não está conseguindo pagar as contas? Então é melhor você pesquisar e ver o que você pode fazer para melhorar o seu custo de vida. Porque se você não está equilibrado entre corpo, mente e espírito, logo você não vai conseguir o equilíbrio pleno e uma vida feliz. E aí galera, boa tarde mais uma vez, bem-vindos ao canal Vários Temas. E hoje nós vamos falar sobre custos, a gestão de custos no seu projeto. Bom, antes de mais nada, vale lembrar que todas as áreas de conhecimento da gestão de projetos, ela tem um custo. Desde a sua fase de iniciação, lá na abertura do termo de projeto, onde se define o escopo, já se tem mais ou menos uma ideia de quanto custará esse projeto. E todas as outras áreas de conhecimento, gestão de risco, gestão de interessados, comunicação, entre outras, essas áreas têm o seu custo, tanto o seu custo operacional como o seu custo de implantação. É muito importante para você, ou para o gerente de projeto, em qualquer projeto que você for desenvolver, levar em consideração todos os custos. Custo de risco, custo de oportunidades, que podem ser positivos e diminuir algum custo do seu projeto. Você sempre deve levar em consideração todos os custos que possam ter no seu projeto. E se você acha que está esquecendo de alguma coisa, você tem alguma linha aonde seja imprevistos. E coloque aí algum percentual, alguma partida financeira, para absorver possíveis coisas que você está esquecendo de colocar no seu projeto. Então, galera, o que eu quero deixar para vocês aqui hoje, é que é muito importante a gestão de custos. Principalmente, não é nem a gestão de custos, sim, na hora de definir todos os custos do seu projeto. Levar em consideração tudo. E lembre-se, se você não tem experiência, se você está começando um negócio, consulte pessoas que têm experiência. Escutar não mata. Muitas vezes, uma pessoa que pode nem ser dessa área que você quer desenvolver o projeto, pode ter algum conhecimento, já pode ter escutado em algum lugar. Existem muitas e muitas maneiras de você adquirir conhecimento sobre um projeto novo. O principal é a experiência de pessoas que já passou por isso. Se você é engenheiro, se você é contador, se você é um empreendedor, consulte pessoas que já passaram por esse projeto. Não para você fazer igual a eles, mas para escutar o que eles podem te ensinar e fazer melhor. A gestão de custos, ela é algo onde muitas empresas entram em quebra, não alcançam o objetivo, porque não desenvolveram bem o custo e, logo, não desenvolveram um bom preço de venda e não aguentam manter o negócio. Valeu, galera. Obrigado por assistir até aqui. No meu Instagram tem as minhas aventuras, da minha esposa e do meu cachorro aqui no Panamá. Lá também eu deixo um monte de condições motivacionais, frases, vídeos, alguns exercícios, algumas dicas de comida e informações em gerais que você possa ter uma vida mais feliz. Lá também eu deixo um pouco mais feliz. Lá também eu deixo um pouco mais feliz.